Olá galera, vamos pular, vamos pular, agora que a cobra vai fumar aqui, mano, já pulamos, volta, volta, não, mas é porque eu, porque eu tô gravando aí, então eu fico por último, entendeu, pra sentir como é que funciona as paradas aí, vamos lá, vamos lá, galera, todo mundo junto aí, tá cheio de gente aí pra morrer pra gente, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá que, ih, já até abriu o paraquedas aqui, porque, o bicho é braço, isso aí, ih, vou cair amanhã só, ó, tem um caindo aí sozinho aí, hein, galera, já detona a cabeça dele, e tem um aqui em cima da laje aqui, ó, beleza, vamos lá, galera, me atirado da onde, esses viados, aí na torre, atrás, que onde eu tô indo, peraí, peraí, deixa o tuba chegar aí pra ajudar vocês, aí, de novo o boneco deitor, aqui, tuba, aqui, 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 ó, ele tá sem vida, levanta o Gilberto, tá, eu falei que eu não ia levantar ele, lembra? Fagabundo! Tá, essa, isso aí, detonou? Mateus 2. Show, essa é a, nara. Porra, Gilberto pega tudo. Opa, tô sozinho aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Na janela? Eu vi. Janela N, janela N. Eu tô no cover aqui, ó. Vai, tuba, salva ela, se ele apontar a cabeça, eu detono. Pega aí, eu tô longe, você tá aí, pô. Eu tô lá mirando. Beleza, beleza. Opa, tô tomando daqui, hein. Que da puta. Tá lá em cima, galera, tá lá em cima. Porra, fora pra todo lado, despegar o sangue. Tem outro lá em cima na outra casa, hein, galera. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui embaixo, aqui embaixo comigo. Beleza, quero pegar esse aqui, ó, que tá com ela. Tá aqui, ó, na porta. Porra, Gilberto. Tá aqui na porta que eu tô aqui, ó. É dois aqui, três, aliás. Tem lá embaixo. Vagabundo. Pegou ele? É três aqui. Tô vendo lá, Larissa. Vai subindo aí, ó. Boa! Detona aí, Leonardo, que eu vou me curar aqui. Salvou, Gilberto? Eu já fui pro saco. Aqui, aqui, que tuba. Não tá pecado pra caramba. Aqui, tuba. Aqui, vem, 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 vem. Senão ele vai finalizar. Tá nesse cara, vai salvar. Boa! Boa! Levanta. Porra, sem a granada, já quebra, cara. Porra, brincadeira. Finaliza, tuba. Finaliza, finaliza, finaliza. Tem outro subindo, tem outro subindo. Ih, tô sem sangue. Tem que trocar sem sangue. Como é que eu tô vendo ele subir? Tá na escada. Olha lá. Eu não tô vendo mais ele, não. Sangue mesmo. Tem dois, tem dois. Finaliza, tuba. Cadê o outro? Tem outro aí. O outro pulou lá embaixo. Acabou não, ele salvou. Salvou ali que eu vi. Tinha dois. Tem outro aí, ó. Vambora. Pera aí. Deixa eu me curar. Você me curou aí? Não. Ele ali, ele ali. Que máximo? Vai atrás, tuba, vai. Porra. Não ferra. Aqui é tubarão, galera. Pô, tem que respeitar, mano. Tô louco. Só porque matou quatro, velho. Só porque matou quatro. Tô louco, tuba matou quatro. Não. Caralho, borracha. Tá, hein? Tem sangue aí, tuba? Tem. Tô aqui pra tu. Tô aqui pra equipe, cara. Tô aqui pra equipe. Pega aí. Tá toda uma renta. Só porque matou quatro. É a mesma. É a mesma, né? Eu quero sangue. Sangue. Vou voltar lá, lutear. Hã? Louquear. Os cabos que vocês mataram, pegar as coisas. Já peguei. Ah, ela pega. Tô sem mira, sem nada, cara. Eu sei, quero trocar, mas... Por enquanto eu vou ficar com ela. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Preciso olhar o zap rapidão, não. Cor. Beleza. Olha lá. Se chegar a gente, eu lhe falo, lá. Fica aí. É só essa marcação, Lara? No mapa? Ou é a minha? Deixa eu ver. Não é a sua. O que que foi? Vou tirar. O que ela tá fazendo? Ela foi pro zap. Eu voltei. Que isso, hein? Ah, ela quer conversar, né? Ela quer conversar no zap. É isso aí. Era urgente. Olha. Cogumelozinho aí, ó. Pega aí, Nara. Pô, esse pequenininho nem quero. Oi? Ajuda, hein? Ela disse que é pequenininho. Vamos lá, vamos lá. Senti maldade, hein? É, eu percibi. Eu não queria falar, não, mas... Eu também percebi, hein? Eu não quero falar, vamos deixar quieto. E a Paula? Eu preciso de... Da MP40, né? Eu não. Eu preciso da MP40. Eu tô... Eu tô... Qual que você tá? Tô com a A12 aqui, mas eu não gosto. Eu gosto da MP40. Boa. Sou vida louca. Opa, esse eu quero. Você passou direto. Olha o tiro. Vai morrer pra Danja. Morre. Vai morrer pra Danja. Que isso, hein? Tor... Torcendo contra. Você viu? Ah, eu prefiro essa mirinha normal aqui do que a... A mira 2X. A 2 é horrível. Olha a arma sinistrona. Olha a cara do tuba. Vocês podem não perceber. É, vocês podem não perceber, mas, fala a verdade, só tem 4, né? E é mesmo, Nara. Nossa, eu te... Pô, essa coronha 3 tá com que arma, tuba? Tô com a MP40 aqui. Pega aqui essa coronha aqui, então. Mas eu tenho a coronha 3 já. Nas duas armas? Não, na outra eu não pego. Na outra eu só pego a mira. Ah, verdade. Então eu guardei noção do estilo. Caraca, tem muita arma dessa no jogo, mano. Tem muita? Que isso? É que quando eles lançam, ele bota demais. Pro povo se acostumar logo. Tem que ficar esperto, hein? Antes sair uma arma era um sacrifício pra achar. Eu acho que tem uns 10 tipos de arma no jogo, não tem? Eu vou pra guarita. Vamos ficar aqui, não tá aqui melhor, não? Pra guarita era o melhor. Pra guarita a gente vê de onde vem. Ficava aí, deixava fechada, era não? É mesmo, Nara. Pô, vocês são dois. Volta, então. Já fechou, Nara. Agora eu vou. Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. Só tem três, ó. Vamos pra safe aqui, ó. Agora tô. Aqui não tô, não? Mas aqui é melhor, não dá pra ver tudo. Os dois juntos, os dois juntos. Ah, quando fica amarelo, fica fora da safe? Ah, parada. Ah, tá certa aí, tá vendo? Vivendo e aprendendo, mano. Que? Cadê tu, Nara? Aqui na casa. Na parte de baixo? Cima. Cima. Ah, ela tá na outra casa. Tô indo aí, Nara. Tem que ficar junto. Mas se o tuba matar mais, ou ele meita demais? Tá descendo, tá descendo o morro. Tá descendo o morro? 75. Deixa eu ver pra onde eles vão. Tão na guarita. Foram pra guarita? Foram. Ó, os dois tá vindo pra cá, tuba. Atrás da árvore tá secado pra caramba. Que? Ó lá, ele vindo, tuba. Ah, me derrubou. Boa, levanta. Calma, tuba. Por onde que é que a subida aqui? A escada, a sua direita, a sua direita. Atrás, atrás. Aí, vá, vá, vá. Rudei rápido. Calma, gente. Não vai ao tempo. Deu não. Deu não. Deu não. Caralho, o mapa. Os outros dois vão rodear, viu, tuba? São dois. Taca a granada quando você vê se aproximando. Ela, ela tem a mira de luz nela. Caralho. Tá dando a volta. Boa. Tem outro ali? Travou. Caraca, malandro. Que merda, hein? Porra. Brincadeira, cara. Valeu, 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 galera. Legenda por Sônia Ruberti